E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! RimaSoloHD, rapaziada. RimaSoloHD, rapaziada. RimaSoloHD, rapaziada. RimaSoloHD, rapaziada. O que é isso? Eu podia calar a boca de fuga, eu entrei nesse bonde, agora eu quero ver Mano, você tá ligado que eu vou fazer rima todo dia e vou matar esse escroto Você se fodeu, não vou trocar o pneu, porque ter o melhor carro não faz o melhor piloto Você falou que vai amassar minha placa, se eu não se destaca, gasto de tartaruga Você não vai conseguir topar a minha placa, porque a gente topa a placa quando a gente tá na fuga Hoje você quer perder pra mim, porque mano você sabe que eu tô avançando esse sinal Ela ensina a base que vai causar seu fim, como se fosse um cupim, você é um cara de pau Agora meu mano, você lá tá entendendo que quando eu tô nessa rima, você se derrola Eu tô nessa rima, tô te dando uma dica, hoje você só quica, não sou um quebra-bola Mas se eu fosse meu mano, eu tô fazendo a improvisação Eu tô nova escola, eu não quebro mola, eu só tô quebrando a cara do magrão Eu não tenho o melhor carro Mano, essa corrida que você tá acelerando de Mercedes, eu tô aí não é a pé Pra botar pro cê aqui, mano, pode até ter calo Debaixo do pé, juntamente com você, minha pé me mantém Pra botar pro cê que cê não vem Não adianta querer ar, mas dizem A gente não quer bora pra mim, mano Cê tá vendo como que vai ver, já dizia que é o trem Quem tá aí, cê não quer da hora, cê paga de ser Eu fico aí jogando a bola, cê achou que era o quebra-bola Eu passei no campo, acelerei Sua fuga acabou pra mim agora Eu tô buscando você mesmo, porque você não sabe qual é da vida Não adianta conhecer o pé que é a biela Se eu tô mano pra acabar com a sua vida Eu só fiz aqui aonde eu não te persegui Eu tô simplesmente mano fazendo o meu caminho Se você acha que você era tão bom Eu tô olhando e eu nem acho tudo isso assim Vai pra teu filho, vai pra entender como é o bagulho de verdade Porque na paz isso aí valer, você não mereceu nem viver Pra ter o terceiro round Só questão pro nacional Tem que ir um pra representar Porque esse é o sonho de vários menininhos Vários MC na CD te vai ouvir tentar Vários ganharam, vários ficaram no caminho É por isso mesmo que eu fiz, é o meu sonho Deus tá comigo e por isso que eu não tô sozinho Cê quer ganhar o nacional? Ou se ele foi com sede, a pote chamou eu o seu fustinho Não, eu não tô com sede Sabe que eu bato pau Tô tranquilo, eu tenho oito horas para a parede Eu tô na pura calma Sabe muito bem que eu faço improvisado Cê não atura Esse ano eu vou pro nacional e não é jurado que segura Ok, não é jurado que segura Olha meu parceiro nacional, sei que o cliente tá com sede Porque ele pensa que ela é rua Sei que você tem, eu fico aparecendo e tu olha na parede Você rimou com a parede e eu rimo na rua Você tá de toca Sabe por que eu não rimo para a parede? É porque a parede tem ouvido Meu cotovelo tem boca Tudo bem? Sabe mano, então repara Seu cotovelo tem boca Quero ver ele encostar na minha cara Sabe muito bem, meu mano Que eu animo essa plateia Seu cotovelo tem boca Mas meu coração transmite meu que ser Ok Meu parceiro já chegou aqui nesse vídeo Porque tá, 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 minha rima é pipoco Eu não preciso te acertar com meu cotovelo Porque a minha palavra já vale o soco É por isso que eu faço hip hop É batalha de rima Aqui eu tô avante Eu aprendi com a filosofia de rua Que uma punch encaixada vale mais que o soco do Bronx Tudo bem? Cala a boca, mano Porque você sabe o bala Sua bala trabalha o soco Só que eu desvio e te dou um pedala Sai, meu mano Que eu não paro Começo um bom, um verso raro Claro que eu tô um vedal Só que rimado, meu mano É um jogador caro Pode crer Só que eu vou virar rei E eu vou na quebrada Porque eu já vivo a febre Você quer pedalar? Então pedala, Robinho Depois da vitória Vai pro São Mateus Por isso mesmo Que eu sigo aqui Fazendo meu freestyle Pode fazer essa parada Só que é sobre comemoração Involvo com o Neymar e o Thiago Faço a pose de quebrada Sabe muito bem que pra mim você é um mané Então continua fazendo sua pose de quebrada Já que quebrada você não é Aê, já me tem Foi sinal pra tu Mano, que é trap É só rima Pula, pula E balança o trend É sem pegar Mano, agora no regime Mais um cu É só rima É a rima E o swing Eu não falei da sua aparência Quando eu citei a sua autoestima Essa é a nossa diferença Você é entética Eu sou rua Eu sou rima Por isso que você tem muito a aprender Vou te falar Que eu não tô tiroteio Você tem que Tentar fazer Não falei que você é filho Isso que você não tá entendendo, meu mano Agora isso eu te explico Só que a favela também é estética Para os pivetes achando bonito Quando eu não tô entendendo o teu falo Mano, agora eu vou te dizer É autoestima Você olha pro espelho E fala assim Amo você Você tá ligado Mas já acredita Todo favelado É favelado É tudo a mesma fita Mas tá ligado Tem questão de ser bonito Essa rima tá escrita É não achar bonito Fazer um feio E compensar a sua carinha bonita Mano, eu te mostro aqui Você quer falar de freestyle Agora eu vou te explicar Como é no free Quando você sabe Que eu faço bagulho Agora isso é orgulhoso Com conteúdo Se liga Eu sou maravilhoso Demorou Você é um atrasado Você é tudo isso Mas nem esqueceu Que você tá Se seu ego inflado Demorou Você tá ligado Que agora eu tenho a resposta Deixa o nariz empinado Você que tá atrasado Com o peso Eu sou favelado E preto E preto Você já não sabe Faço rima De bagulho Poco Isso é de freestyle Eu sou favelado E preto Você tem que entender Não é ego Se eu não me achar bonito Quem que vai dizer Tá ligado Tinta que agora Você não entendeu Você falou Que é favelado E preto Que isso até amei com eu Eu nunca julguei isso Você tá ligado E nós já percebeu Realmente Você fez o bolo Mas divide a fatia Ele é tudo seu Palma, Samira Sulta essa mão, mano Vamos, vamos Tá maluco Eu não vou Que isso vai morrer Sangue Eu nem tenho essa parada Eu canto a gima Eu faço sempre rima improvisada Parece que eles não curtem rima Qual foi magrão Eu sou um cara andarilho Ganhei o primeiro round Sem fazer um trocadilho Aê Qual que é o que eu tenho que fazer Qual que é isso Não é R.A.B Você sabe Mas não está de brincadeira Pra mim ser aclamado E gostarem das minhas rimas Eu tenho que for Prestar minha carreira Toda vez Você tá ligado Meu mano Eu faço o fim Faço o meu papel Como ganhou o primeiro round E agora eu entendo o Nel Poco tem que é meu papel E se mata essa batida Mas meu papo mano Nem é pra você Esse papo aqui É pra torcida Você tá ligado Meu mano Eu posso ter certeza Que eu faço o que Mas na hora Meu mar se senteia Aí depois vocês não entendem Por que alguns mano Não botam pra aldeia Mano Nem preciso desse grito Chego mostrando que você é esquisito Vou agora arrancar o seu globo Porque primeiro você fala que é mito Mito no Brasil nunca foi da hora E a mansão não falei sobre a Roma Fala sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império Vem de Roma Deixa no meu papo Fica de boa Eu não sei se eles já não pude Vim fazer a vida E me virar O bagulho não é só o YouTube Só que pego uma visão meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque você falou sobre sua carreira Depois que eu matar Você começa de novo Vamos beber e escuta Se ele não entende Zé nunca reclama comigo Liga não fala que eu te escuto Que se fala já tem O cara Chora legal Esse é seu empenho Chuta com o Nel Igual ela se pergunta Como perder pro magão de 2 a 0 Não me dá de novo 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 Deixa fora que ele é o espelho Não sai por dentro Na mancha cabeça Não quero chegar Que nem nessa casa Só que eu colo Mandando minha rima Se não tem rima Faz favor e passa Ajanos Ajanos LEA GKing Ajanos A amigo